Reunião de Fachin e Moraes com Bolsonaro durou menos de 20 minutos. Confira essa história. O encontro realizado na manhã desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, entre os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Jair Bolsonaro durou pouco menos de 20 minutos. A reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, teria se estendido por apenas 17 minutos. Na ocasião, que estava na agenda presidencial, os ministros entregaram a Bolsonaro o convite para a posse deles no comando do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Fachin vai presidir o tribunal até agosto deste ano, quando será substituído por Moraes, que comandará a corte eleitoral durante as eleições. A relação de Bolsonaro com Moraes tem sido conflituosa nos últimos tempos, especialmente após o ministro determinar que Bolsonaro comparecesse pessoalmente à Polícia Federal para prestar depoimento na investigação que apurava a divulgação pelo presidente da República de dados sobre uma investigação de um ataque virtual contra o TSE. Além disso, o ministro também é relator do chamado inquérito das fake news, que investiga aliados do presidente por conta de uma suposta formação de uma rede que estaria disseminando informações falsas, com o objetivo de enfraquecer a democracia e as instituições. E você, acha que Bolsonaro deve ir a esse evento? Deixe aí o seu comentário no canal e se inscreva!